Surpreendente! Piratos, Murlocs, Dragões, Demônios, Feras. O que a gente não tem então, Mecanoides? Caralho, duas trincas de Caligos, hã? What the balls? Que bizarro, no mínimo. Ora, se não é meu comandante favorito, vamos começar? Seis Caligos e duas... Não esquece, galera, e duas... Como é o nome daquele bicho lá? Que cionômico, é? Amalgodonte. E duas amalgodonte. Boa luta pra você, colega. Já empatei, nice. Equipe manda pra Blizzard? A gente não acha que era usando o hack, galera. Não acha que tem hack, que é um de batalha. Pra você ser de novo? Como estão as coisas? Brau, eu sou maior que você! Patético! Os bots jogavam muito melhor do que muita gente. Isso era da hora, velho. Que engraçado, velho. Eu lembro que... Pelo menos o que eu acompanhei sobre bot, ele chegava até o rank 5. Numa época era difícil jogar no rank 5. Ele pegou dois zeros dourado. Isso é óbvio. Todo mundo faz isso. Você não? Se você nasce para o Sudoeste, você não fez. Vai chorar. Feijão autônoma Sudoeste. Vai chorar. Vai chorar. Chorava. Triste. Chorava. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sim, Guilomica, mas pela filosofia da Blizzard, eles não topariam isso. Ainda mais. Aqui não tem o que usar poder heróico, né? Isso tá bem sólido. Os dois também são muito bons, velho. Mas eu acho que eu vou atrás de uma trinco humilde. Os dois são melhores, inclusive, velho. O que o Hearthstone decidi, velho. Nosso querido deus Yogi. Se eu ganho o buff. E é demônios. Demônios terá. Mais um cliente satisfeito. Mais um cliente satisfeito. Será que esse era melhor mesmo? Acho que não, na verdade, mano. Cada dragão ia dar 3 de dano. Beleu, lalá. Próximo turno, eu queria roletar, mas... Isso. Você sabe o que faz. Já está bem na frente. Eu tenho sorte essas baforadas que eu tô tomando sempre na minha cria. Mas é nice. E aí, o que eu compro aqui, velho? Tem muito ouro. Eu gostava do poder heróico de novo. Mas se eu pegar isso, eu ficar absurdamente chateado, velho. Posso comprar isso, velho. Compro, né? Vendo isso? Não, acho que vendo isso aqui mesmo. É um big grade. Estou aceitando. Bora. Strong. Mas que Skyburn valeu pelo chão! Lendário urbano. Nós. Você sabe o que faz. Já está bem na frente. Boleta e poder heróico. Eu não posso usar poder heróico de novo. Você está falando? Ok. Já está patético. Patético, Rosário. Muito fraco. Falta feijão nesse cara. Está sendo ganancioso e vai ser pisado pela sua ganância. Pisa! Pisa! Eu já nem lembro qual foi a última vez que o lendário urbano ganhou, velho. Eu nem lembro o que eu dou de premiação no lendário urbano, velho. Alguém lembra? Alguém sequer lembra? Caralho, é interessante. Esse é o medíocre, mas beleza. Essa é o medíocre por enquanto. Ok, aceito já um roll melhor. Caralho, hein? Caralho. Vou por essa... Please! Oh, meu Deus do céu. Você é falado, né? Cagado, caralho. Eu nem tive que falar, mano. Eu nem tive que falar, Rosângela. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go, Rosângela. Let's fucking go. Meu mundo quer te pegar. Oh, um carro no zero. Bolor. O que? Cadê minha mesa? Where is my mesa? Eu nasci pra ver o PSD jogando o BG outra vez. Boa tarde, caralho. Caralho! Jogo gratuito? Eu posso dar um jogo gratuito? O prêmio é não ser banido? Você dá a lendária pra quem ganhou. Eu faria isso se pudesse, velho. Mas eu não posso. Continua dando gás a ele. Um, dois, três. E agora? E agora? O que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. E aí? O que eu faço, Rosângela? O que vocês acham? Eu vendo isso? Um, sete, sete, bufando dois. Isso aqui vai sair cedo ou tarde. Eu não tô falando exatamente mais forte esse turno. Mas, teoricamente, tô melhorando pra mais frente. Ah, pra frente. Tô melhorando um pouco a durabilidade desse bicho. Vou lhe perdendo. Vai rolar live da Twitch Sings? Quando? Eu já fiz isso. Só pra desconectar. Ah, engraçadinho você, hein, Vinícius? Bonito. Boa, Rosângela. Chateado. Ela machucou. Yes. Minha mesa sobrevive. Minha web, minha namorada, disse que eu ia fazer o trabalho em casa de um amigo dela. Deve me preocupar? É. Tá em tempos difíceis, cara, e... Que caralho, essa namorada tá indo na casa do seu amigo em tempos de corona, mano? Ela vai pegar corona, velho. Não deixa ela ir, não, velho. Eu apareço aqui nas live pra ver o TSD cantando 999. Se ela transa com o seu amigo, aí o corona é com certeza que vem, velho. Aí, mano, vai ser corona pra você. Seu pai vai pegar corona. Horrível. 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 Boa escolha tática. Uh... Ok. Que isso, né? Toma, maçã, que é desatada. Ei, uma trinca. Aqui está sua recompensa. Mamãe e urso. Eu vou pra mamãe e urso, galera? Essa é a play? Capitão Hoggar pode ser uma escolha também, velho. Não tem nada. Tá bom, né, velho? Contrate um desses recrutas aí. A mesa está esquisita. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Não, não, meu Nezoth. Não, tô tentando. Minha Arara tá tentando. Tudo bem, pelo menos ele vai se matar no Nezoth. Tá, beleza. Oh! Missão cumprida, Nezoth. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Meu pequeno guerreiro, Rosângela. Maluxo. Ninguém morre no meu time. Porque não tinha como dar sub, porque eu já tinha, eu disse, pra sortear. É, o dar sub também está sendo um problema pra mim. Esquisito isso, hein, Rosângela. O Piroleto, né? Forte. Credo. Tava pensando em ser um poder heroico, mas pelo jeito a gente vai tancar esse round. Partiu tancar, Rosângela. Será que eu vou perder agora? Tô ficando fraco, velho. Não tô pegando direcionamento. Não consegui fechar essas trincas. Isso tá ficando bem fraco. Esse combo tá ficando bem fraco. E esse Ganso não para de me atrapalhar. Tá rolando jogo no Ney agora? É por isso que não tem ninguém online, velho. Tchau, Ganso. Cansei de você, inclusive. Pega a fera. Cuidado. Eu quero pegar o Goldrim. É isso que eu quero. Eu quero uma trinca e Goldrim, velho. Morlock! Nem fudendo eu perco pra Morlock. Por que você não começa atacando? Tô puto. Tô puto, velho. Vou perder pra Morlock. Meu Deus, esses hits. Meu amor deus, vai na esquerda. Ok, não foi tão ruim. Eu acho. Não sei. Meu Deus do céu. Ficou horrível assim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não perdi pra Morlock. Eu não acredito. Acou. Jesus. 2x0 já? Ganhei. Era um round pra perder mesmo. Nossa. 6%. Como estão as coisas? Precitas, Bob. Isso já tá ficando meio devasado pra mim. Eu preciso de algo melhor. Ok. Começo, bora lá. Go-drim, tchanana. Go-drim, tchanana. Go-drim, tchanana. Vai, 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 vai! Quantos dessa porra tá aparecendo pra mim? Eita, agora eu tô meio arrependido das minhas decisões aqui. Dá um goldrim pra deixar tudo esquisito, vai, por favor. Question mark? E aí? O que eu faço aqui, Rosângela? Qual é a ordem? Vocês são inteligentes. Qual é a ordem aqui? Muita ganância aqui? Envolvida? Talvez... Qual é, mano? Que delay é esse, mano? Oh, meu Deus, delay é ridículo esse... Mano, vocês é gringos jogando essa merda, velho? A corda fica 5 segundos aqui e os caras tão mexendo aqui de boa. É, 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 é... Meu, vai 5 segundos de delay, que merda é essa, velho? Ok... Oh, eu encontrei! Yes! Eu perdi, alô? Não, né? Nesop na frente? O que vocês querem Nesop na frente? Seus lacaios realmente carregaram o piano. Ah... Queria mama, velho. Tirar esse Nesop daqui, né? Queria upar também. Acho que eu vou upar. Aproveitar. Ahn... É verdade, né? Podia colocar um provocare em alguma fera também. Seria bom. Ou alguma coisa. Melhor recrutar enquanto pode. Se não vier nada, vou upar. Tava pensando se viesse alguma coisa decente duas vezes nas suas roletagens. Mas... Não tenho. Pedo. Bom, e aí? Será que é algo assim? Acho que assim... Algo assim é razoável. É esquisito. Isso é bom também. Mas a questão é que se eu deixar assim e ativar isso aqui... É meio bosta. Perco mais quatro, mais quatro aqui. É esquisito. Assim é melhor pra isso. Assim é melhor pra isso. Olha lá. Seis murlocks. Uau. Temos alguém ousado agora. Temos... Pessoas ousadas. Todo mundo quer te pegar. Pelo jeito ele tá cobrando murlocks, né? Ele pode estar gigante ainda. Amando bicho. De ganhar disso? Acho que não, né? Opa. Tá bem assim. Pelo lado. É sério que você sentou a arara. Eita lelê. Eita lelê. Eita lelê. Eita lelê. Eita lelê. Eita lelê. GOLDRI! Esse cara tá grande, velho. Fui! Nossa, ninguém tá sabendo jogar mais o jogo. Tô sentindo que tô jogando malzinho e... Tô indo melhor do que a maioria. Bom, isso tá decepcionante. Bom, esses contra demônios são bons. Esses rolls não são os rolls que eu quero. Alô? Delay? Podrinho. Pss, pss, pss. Salutes, guy. E aqui é o Lai do Deus do BG. Que? Nove? Você está construindo um baita exército. Ah, eu queria uma fera decente aqui, mas não consegui. Bom, ainda posso ter mais um roll, né? Ahn... Enfitei um último lock. Não tinha nada aqui. Tem que arriscar, né, velho? Tem que simplesmente arriscar. Eu não roubo até, mas... Não é o monstro suficiente. Eu tô precisando trocar isso aqui pro monstro provocar. Talvez dá provocar nisso. Ahn... Ahn... Oh, p... Oh, p... Um. Fucking um! Are you joking me? Oh, p... Oh, p... Fucking um! Are you joking me? Fero, feras Come on Que bom ver você de novo Como estão as coisas Tá difícil Tô crescendo muito aqui não Tem um vendo aqui Vou vender isso Um barão ali É esquisito Acho que eu vendo isso Deu muito tout aqui Nice, ok Vendo isso Isso e isso Você está construindo um baita exército Normalmente tem cleave Talvez que eu enfrentei ele Três turnos atrás Ele não tinha cleave Oh, meu Deus É o último suspiro Agora que eu me dei conta Seja que Deus quiser Rosângela Seja que Deus quiser Rosângela Bora aí Mano, esse delay What the hell Velho Não me trola Easy Nem suei, galera Nem suei Mano, todo mundo está ficando com um de vida O que está acontecendo? Oh, meu Deus Eu perdi Não ganhei ninguém, velho Agora eu vou enfrentar o cara que está gigante Ok, top 3 Eu trouxe os recrutas mortos Bom Eu preciso de um belo Zouza aqui Para pegar isso aqui Preciso de outro Goldrim Agora Senão eu perdi, eu acho Mamabieee E X Mas teoricamente é a melhor coisa que eu posso fazer C para cá Ah, mamam Uma fera Certo E é isso Esse é o meu posicionamento Eu precisava de escudo divino Eu não acho que isso é o suficiente O cara está muito maior do que isso Vem Top 3 Mamabieee Outra Arara Uh, Arara é melhor, hein, galera Eu nem vi Arara Arara era melhor, velho Eu ainda acho que ia perder Mas Arara era melhor Arara está viva Let's go Pera, por que ativei duas vezes Acho que ela ativa duas vezes Meu Deus Os riscos estão bem grandes Espera lá Espera lá, Rosane Você está me falando que tem chance? What? Let's go Let's go Let's go Patético Eu sou gigante, Rosane Fala que ele está morto Bom trabalho Continua dando o gás aí Oh Let's go Rosane Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Oh, let's fucking o... Você troll? Melhor recrutar enquanto pode. Melhor recrutar enquanto pode, Rosângela. Não tá enxergou. Uma fera. Preciso de uma fera pra largar aqui na mesa. Pega isso aqui, velho. Eu tenho mais dois rolls. Mas eu preciso de uma fera sem último suspiro. Acho que eu quero garantir uma fera. Por que eu tô enfrentando o morto? Eu acho que eu posso atrás de uma fera melhor. Fera seria melhor. Mama? Esse é melhor que mama, na verdade. Eu acho que são melhores feras que pode vir, eu acho. Tá, tudo bem, calma. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos não cair nesse bait. Tá tranquilo. Tranquilo. Que miss play, Rosângela? Vocês são burros? Você ativa o último suspiro aleatório. Ah, eu vou ser burros, Rosângela. Vocês são bobo? Bom, tô grande. Tô grande, Rosângela. Tô grande. Só trocar a mama e GG? Pelo quê? Só trocar por outra Hydra, por outra Arara. Meio que só, né? Outra coisa melhor? Eu nem sei se eu quero outra Maex na... Eu quero uma Maex na diferenciada. Arara. Apareceu o Arara. Eu passei o Arara. Você manja das coisas. Por isso que eu aprendi, esse cara não tinha tanta coisa assim não, mas beleza. Vê o que aconteceu com ele. É, o Scoot Divino, eu acho que dele, ele pode ganhar esse jogo. A gente tá bem grande. Vai ser maior, certo, que isso? Não aceito? Essa melhora medíocre? Afinal, né? Melhor recrutar enquanto pode. Espera. Muito bem. Aqui é bem melhor já, pelo menos. Baixo, quer dizer. A seita, o 7-7? Mano, a diferença é muito pequena, galera. A gente tá no leite, mano. A gente tá no 16º turno. Eu perdi, tipo, 3 de ouro naquele... No começo de roll. Pra ganhar desse cara aqui, mano. Uma criatura que tem mais 5, mais 5 status. Ele lá canta. É muita pouca coisa, galera. Vocês tão doidos? Nossa, ela tá viva ainda. Tô ganhando muitos status, mas não sei se eu ganhei isso não, velho. Ih, catamute insano. É. Catamute insano. Uuuh, a Hydra pra salvar o rolê. F***, eu preciso de escudo divino, velho. Nossa. Tchau, você tava baixo aqui, hein. É f***, velho. Eu preciso de escudo divino nas minhas feras. Eu preciso de Hydran. Pra ganhar esse jogo. Não tem muito o que eu posso fazer a respeito disso. Acho que é isso, velho. É Hydran. Gostei da sua estratégia. Obrigado. Eu não tinha que leave, né? Contrate um desses recrutas aí. Vamos ver se as Hydra salva. Barco. É um pouco grande, galera, pra um barco salvar. Todo mundo quer te pegar. Gull, porra. Eu não acho que... Mano, o Gull tem que ter muita sorte pra me salvar, velho. Gull tem que provocar, galera. Como é que o Gull me salva contra isso, velho? Se isso aqui bate no Gull, tipo, eu perdi. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, esse é o Gull todo mundo, velho. Vai acabar comigo. É demais, sério. É muito. Só o 8x8 com o Scudibino, eu não destruí, velho. Cara, é muito forte. Fui strong. Vem, subindo sempre. Vem, subindo sempre.